A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Emporio, Grãos da Terra, Restaurante Saudável, Produtos Naturais e Espaço Terapêutico Telefone 11-3892-3197 Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz aqui da Rádio Transcendental Eu sou a Priscila Dias, Terapeuta Holística, Terapeuta Alquimista Floral também Especializada em várias técnicas terapêuticas E esse programa é um momento para a gente refletir sobre a nossa essência, né? A nossa alquimia interior, olhar para nós mesmos, para a nossa trajetória de vida Ter um momento na semana para a gente fazer algumas reflexões diferentes, né? Do cotidiano Em relação ao nosso equilíbrio emocional, ao nosso bem-estar Ao nosso equilíbrio mental, energético, né? Como que está o nosso espiritual Esse é o propósito, né? Que eu trago aqui com muito carinho, com muito amor esse conteúdo Compartilho com vocês o meu conhecimento O meu aprendizado, o que eu vivencio na prática terapêutica também Para que a gente possa trocar, né? Para que a gente possa acessar a sua essência, né? Falar com o seu eu mais profundo Trazer um pouco de esclarecimento Em um momento, né? Que às vezes a pessoa pode não estar escutando ao vivo aqui com a gente Mas pode escutar posteriormente, daqui a alguns anos Pode achar esse programa no YouTube Ou em alguma rede social E se beneficiar desses ensinamentos de alguma forma Que realmente possa tocar o coração de cada um de vocês, tá bom? Esse é o meu propósito Assim como toca o meu Então o que eu trago aqui é algo que realmente fala com a minha essência E eu acredito que vai falar com a essência de outras pessoas Que estão na mesma sintonia, né? Isso Então é um momento para a gente trazer um pouco de luz Onde pode estar sombra Para a gente trazer conhecimento Onde é escuridão Todo medo Sempre quando a gente tem uma sensação de medo Uma sensação de incapacidade Uma crença limitante Muitas vezes está faltando o esclarecimento Está faltando a luz interior Está faltando a fé Jesus falava A tua fé te curou Então às vezes falta essa fé interior A gente reacender Essa chama interior Que está dentro da gente Às vezes uma palavra Uma mensagem Acaba acendendo novamente Essa chama interior E a gente tem que estar retroalimentando isso, gente O tempo todo É uma luta Diária, digamos assim Da gente estar retroalimentando O nosso campo energético O nosso campo emocional A gente tem que estar nutrindo Assim como a gente se alimenta Assim como a gente alimenta o nosso físico Comendo Fazendo uma nutrição A gente também tem que alimentar O nosso campo emocional O nosso campo mental Por isso que eu sempre digo Para as pessoas que eu atendo Olha, os florais alquímicos A gente são Já é considerado um suplemento Um suplemento emocional É igual você tomar uma vitamina C Que você toma todo dia E está fortalecendo a sua imunidade Contra a gripe Os florais alquímicos E astrológicos também Você está tomando um floral todo dia E está fortalecendo Outras questões Mais profundas É uma imunidade energética Uma imunidade Sutil E é com esse propósito De fortalecimento pessoal De desenvolvimento pessoal Que eu utilizo Todo conhecimento Eu trago alquimia O conhecimento da antiga alquimia Traduzo de uma forma simples Nos atendimentos terapêuticos Buscando sempre Elevar e aflorar Aquilo que a gente tem de melhor Transformar o nosso chumbo Em ouro Trazer iluminação Onde está a escuridão E é por isso que Cada atendimento que eu realizo É único Porque cada alma É uma só Cada pessoa tem um histórico De vida diferente Cada pessoa sofre De uma forma diferente Cada pessoa tem Uma essência diferente Desde o nascimento Até o horário Do nascimento A cidade do nascimento A família que cresceu Gente É toda uma Uma particularidade Então cada um tem que ser tratado De uma forma bastante personalizada Então eu acredito muito nisso E por isso que a minha prática Terapêutica Também é bastante individual Não existe uma forma padronizada Para todo mundo Eu não acredito nisso Eu não vejo resultados concretos Nessa abordagem Que coloca todo mundo Da mesma forma Então eu acredito mesmo No processo individual Então eu costumo dizer Que eu apenas medio O processo é de cada um Essa jornada interior Essa jornada alquímica É individual A gente só media O verdadeiro terapeuta Esse é o meu entendimento Tudo que eu trago aqui É a minha visão Para vocês entenderem Quem eu sou As coisas que eu acredito Para vocês entenderem O que eu vou falar O que eu tenho falado aqui Para vocês Nesses programas Nos vídeos que eu gravo Então eu falo um pouquinho Aqui da minha essência Então o verdadeiro terapeuta Está a serviço do próximo A gente está a serviço Realmente de quem procura Colocando todo Todo o nosso A nossa expertise Todo o nosso conhecimento Todas as técnicas Que eu me especializei Ao longo dos anos Eu coloco a serviço Da pessoa O terapeuta Ele busca O equilíbrio emocional O bem estar pessoal Ele está a serviço Realmente Como Jesus dizia A tua fé te curou O maior terapeuta Dos terapeutas Da nossa era Então é por isso Que eu coloco A disposição Hoje eu trabalho Com técnicas terapêuticas Que eu vi resultado E que eu testei E vi que realmente A gente consegue Um resultado rápido E um resultado visível De bem estar pessoal Então florais alquímicos Florais astrológicos Astrologia alquímica O realinhamento energético Ativação de pontos de energia Enfim Algumas técnicas Que a gente vai trabalhando E que vai se sintonizando Com isso E vendo também o resultado Bom Eu atendo Um espaço terapêutico Em São Paulo Capital E também Algumas técnicas Eu atendo online Então quem tiver interesse Pode acessar o meu blog Que é Prisciladitz Prisciladitz.blogspot.com O meu Instagram também Que é Prisciladitz O meu YouTube Tem Prisciladitz Terapeuta E o meu WhatsApp Se você quiser falar direto comigo É o 011 979699214 011 979699214 Bom Depois dessa introdução Vamos lá pro nosso Nosso tema de hoje Que a gente vai falar hoje Um pouquinho sobre Fazer uma reflexão Na verdade Sobre o dia De reis Domingo passado Foi dia de reis Mas a gente vai trazer Aqui algumas reflexões Que servem Para toda a nossa vida São os ensinamentos Que a simbologia Que a gente consegue Interpretar Através dos presentes Que os reis magos Trouxeram para Jesus Qual a simbologia Desses presentes O que a gente pode Extrair desse simbolismo Para o nosso Crescimento pessoal Para a nossa alquimia Interior Então os três reis magos Na tradição Da religião cristã Foram personagens Que teriam visitado Jesus Logo após O seu nascimento Trazendo alguns presentes Então eles foram Mencionados No evangelho de Mateus E foi onde Ali foi afirmado Mesmo Que eles teriam Vindo do leste Para adorar Jesus Nascido Que ali No momento Que foi nascido O rei dos judeus E aí Esses três reis magos O que eu vou falar Um pouquinho também Que não Não foram só três A gente vai falar aqui Hoje sobre o quarto Rei mago E o ensinamento Desse quarto rei mago Que a gente pode Extrair também Como ensinamento Para a nossa vida Atual Gente Uma vida Do momento O que você está Vivenciando hoje Você pode acabar Ouvindo Aqui Algum ensinamento Que a gente vai Compartilhar hoje Que pode servir Para você encaixar Para você aproveitar Esse ensinamento Para enxergar De uma forma diferente Uma situação Que você está passando Hoje na sua vida Tá Não são ensinamentos Obsoletos Não é só Uma questão histórica Um conhecimento histórico Não É um conhecimento Prático Para a sua vida No momento E isso é Alquimizar-se E isso é Alquimia Você trazer ensinamentos E transformar Esses ensinamentos Dentro de você Fazer com que Esses ensinamentos Vibrem uma energia Diferente Para você Para você ter Uma ação Diferente Para você ter Uma atitude Diferente Tá bom Então vamos lá Então a gente Estava falando Que os reis magos Foram Os reis que foram Ao encontro De Jesus Que perceberam Aquela Aquela mensagem E levaram Os presentes E diz Tradicionalmente Que tenham sido Três Mas A gente vai falar Hoje sobre os Quatro reis magos Então o primeiro Foi o Melchior Também chamado De Melchior Ou Belchior Depois teve O Baltazar Depois teve O Gaspar E teve também O Arteban Então não seriam A primeira coisa Que a gente precisa Desmistificar É que eles não Necessariamente Foram reis magos Pois Na verdade Eles podem ter sido Alguns sacerdotes Da sua região Eles podem ter sido Algum conselheiro Pessoas assim De um conhecimento Um esclarecimento Maior em suas regiões Como Não tem registro Histórico Dizendo Quantos eram Tem alguns textos Antigos Que falam Até que foram Doze Doze Sábios Que seguiram Os sinais Do nascimento De Jesus Enfim Nós vamos falar Hoje dos quatro Que pegar o ensinamento Desses quatro Para a gente trazer Para a nossa vida No momento Então talvez Esses reis Ou sábios Da época Ou magos Ou sacerdotes Talvez eles também Tinham um conhecimento Bastante aflorado Da astrologia Eles poderiam ser Considerados Os astrólogos Das suas tribos Da sua região Pois segundo consta Eles acabaram Vendo uma estrela Ou interpretando Os sinais Dos astros E foi por isso Que todos foram Seguindo Até a região Onde Jesus Nasceu O Cristo Planetário E aí no evangelho De Mateus Ele tem uma Passagem Que diz E vendo E vendo a estrela Alegraram-se Eles Com grande E intenso Júbilo Os magos Ofereceram Três presentes Ao menino Foi o ouro O incenso E a mirra Então eles Ofereceram Esses três presentes Ao menino Jesus O significado E o simbolismo Espiritual É justamente Gente Com a própria A primeira coisa É a própria Ida Né Desses Desses reis Desses magos A própria Ida Até Jesus Né Porque embora O evangelho E a fé Cristã É Fala algumas Especulações A respeito Né Que eles foram Para ser convertidos Enfim Na verdade O que mostra É que Eles saíram De partes Diversas Do planeta E foram encontrar Jesus ali No seu nascimento Isso já é uma Grande simbologia Para mostrar que Os ensinamentos De Jesus São universais Né O nascimento Daquele Daquele ser Iluminado Era um nascimento Importante Para todos os povos Todas as religiões Todas as nações Todo o nosso planeta Outra coisa Interessante É que a gente Deve Essa coisa Dos presentes De Natal Também é uma Simbologia Da tradição Dos reis magos Dessa troca De presente De Natal Celebrar O nascimento De Jesus Através de uma Troca Porque foram Os reis magos Que levaram Esses três Presentes Diversos países Como países De língua Espanhola A troca De presente Não é feita No Natal Né Uma curiosidade Mas no dia Seis de janeiro Que é o dia De reis E aí Daí Criou toda Essa simbologia Essa questão Da troca Dos presentes Bom Mas Vamos falar Agora Dos ensinamentos Né Por isso Que eu resolvi Compartilhar Com vocês Algumas reflexões Sobre esses presentes Que os reis magos Trouxeram E ofereceram A Jesus Porque são Ensinamentos Que a gente Pode trazer Realmente Para o nosso Dia a dia Então O primeiro rei Foi o rei Melchior Né Ou Belchior Então Melchior Presenteou Jesus Com ouro Então o que Que significava O ouro Gente Para o Melchior O ouro Era o reconhecimento Primeiramente Da realeza Né E da prosperidade Porque Só Grandes figuras Ou Filhos de reis Realmente Que nasciam Naquela época Recebiam Esse metal Tão precioso Né No seu nascimento Como presente Mas o Melchior Escolheu isso Realmente Essa simbologia De mostrar Que ali Era uma figura Importante Que estava nascendo E o ouro Também Até na Antiga Alquimia Tem bastante Simbologia Que representa Uma sabedoria Interior Representa Uma iluminação Representa Uma transmutação Então gente Esse ouro interior A gente pode trazer Para o nosso momento Observando O que nós temos De chumbo Que podem ser Transformados Em ouro O que nós temos Em outras palavras O que nós temos De defeito O que nós temos Assim Que está ali Mais difícil Da gente modificar O que faz A gente sofrer No relacionamento Com os outros O que faz A gente Não ter energia Para tomar Uma determinada Decisão O que faz A gente Não ter forças Para sair De uma certa Situação Esse Tudo isso É o nosso chumbo É aquilo que faz A gente ficar Estagnado Como a gente Vai transformar Isso em ouro Em outras palavras Como a gente Transformar Os defeitos Em virtudes Essa é a grande Sabedoria do presente Do meu kior Que foi o ouro O ouro Pode representar Também A providência Aquela Aquela luz Divina Representa Também Gente O ouro Representa O sol Que está Nos iluminando Todos os dias Na natureza A gente representa Até nos Flores alquímicos É representado Pelo girassol Então tem várias Simbologias Na natureza Nos minerais Que a gente vai Fazendo algumas Correlações Para trazer Essa reluzência Do ouro Para dentro Da gente Trazer essa Força do ouro Essa providência Divina Para dentro Da gente Então assim Mensagem Do presente Do meu kior Que é o ouro Como a gente Fazer Reluzir O nosso Melhor O nosso Maior Tesouro Essa é a primeira Mensagem O que precisa ser Modificado A partir de hoje Para você ter Mais brilho Nesse ano Para você ter Mais sucesso Para você ter Mais prosperidade Mas algo Precisa ser Transmutado Então É a simbologia Da transmutação Interior Bom O segundo Foi o Gaspar Ele aí Deu o incenso Como um reconhecimento Da força divina Ou seja O poder Da oração O que o incenso Estava representando Gente O poder Da oração Como a fumaça Do incenso Representa o elemento Ar O etéreo E que pode Alcançar O infinito Essa fumaça Então Representa Que a nossa oração A nossa divindade A nossa força interior Ela pode também Movimentar montanhas Alcançar Grandes Passos Mesmo que a gente Não acredite na gente Então Valorize a sua espiritualidade Valorize a sua fé interior Ter fé Gente É acreditar Em você mesmo É acreditar Em si mesmo Então Quanto maior a sua fé A sua fé Maior a sua força interior Essa é a simbologia Do presente do Gaspar Então não esquecer Que apesar Da fé Ser algo muito sutil Algo muito etéreo Algo que a gente Não consegue Pegar Não é uma coisa palpável Igual o elemento ar Não é algo palpável Mas é algo Que tem muita força Que tem muito movimento Então O incenso Representa essa fé Pois o incenso Também é usado Nos templos Para simbolizar A oração Que chega até Deus Essa fumaça Que sobe aos céus Inclusive tem salmos Né gente Falando sobre isso Então é algo Muito antigo Então Como trazer isso Para o nosso momento presente Como você está Vibrando Né Qual a sua vibração interior Como é que está A sua fé Em si mesmo Você está acreditando Em você mesmo Você está confiando Nas suas potencialidades Você está Você está Vibrando positivo Para que as coisas Em volta Aconteçam Como é que está Como é que está O seu incenso interior Ele está apagadinho Ele está aceso Ele está Indo longe Né Essa sua fé Essa sua intenção De fazer algo Ela está indo Longe Longe no seu alcance Então vamos refletir Né Esse segundo presente Do Baltazar Bom Desculpa Do Gaspar Vamos falar No segundo bloco Sobre o Baltazar E o quarto rei mago Que é o Artaban Ok gente Então Vamos Antes disso Fazer o nosso momento luz Né Que a gente já está Com o tempinho aqui Um pouco apertado Desculpa Fazer o nosso Momento floral alquímico Que a gente está Com o tempo apertado É E Como eu sempre digo Todos esses ensinamentos Que a gente compartilha aqui Gente Não é algo É A gente sabe Falar é fácil Né Verbalizar A teoria Na prática é outra É outra Mas é por isso que eu digo As pessoas que eu atendo Na terapia alquímica Eu sempre relembro Que tudo na natureza É uma vibração Né É uma energia Então a partir do momento Que a gente muda A nossa energia interior Muda a nossa vibração A partir do momento Que você começa A ouvir coisas Diferentes Se sintonizar Com pessoas diferentes Você está mudando A sua vibração interior Quando você começa A se alimentar Diferente Quando você começa A fazer escolhas Diferentes A sua volta Você está mudando A sua vibração E assim vai Aos poucos Vai mudando A vibração A sua volta As coisas que você Atrai As coisas que você Absorve Tá bom Então vamos lá Para o nosso Momento floral O floral Dessa semana É o floral De cosmos Para a gente refletir Então o floral Químico de cosmos Extraído dessa florzinha Tem propriedades Que impulsionam A nossa força pessoal Quando se faz Necessário A gente combater Alguma opressão Você se sente oprimido Por alguma coisa No seu trabalho No seu relacionamento Na sua família Em casa Com seus pais Então esse floral Ajuda a florar Essa nossa energia E a gente combater A sua opressão Que às vezes É provocada Por ambientes externos Ou ambientes fechados Proporciona mais segurança Também para a gente Expor as nossas ideias Diante dos outros Conquistando assim Mais brilho pessoal Então aí É um floral Que ajuda a fortalecer O nosso brilho pessoal Como eu falei Do presente do Melchior Que é o ouro interior A gente alquimizar Essa nossa energia interior Combate também Sentimentos de timidez Olha só que interessante E de inferioridade Para a gente se sentir Assim capaz De realizar alguma coisa Quando a gente não sente Essa capacidade Tá bom? Então gente Os sintomas Que o nosso corpo Traz Observe Observe atentamente Porque os sintomas Psicosomáticos São sinais importantes Para a gente entender O que está acontecendo Com o nosso interior Os florais alquímicos Astrológicos Eles acabam Atuando nesses sintomas E principalmente Na prevenção Então é como eu sempre digo Também para as pessoas Que eu atendo É uma terapia Preventiva Para você ter Um fortalecimento emocional Ter um fortalecimento Do seu equilíbrio Para você viver Os desafios Do seu dia a dia E para você também Compreender Como que funciona O seu interior A sua energia interior Os florais alquímicos Eu costumo dizer também Que eles são Medicamentos naturais Medicamentos vivos Então você toma Uma energia da flor Para melhorar A sua energia vital Tá ok? Então é isso Vamos ver se eu Consegui concluir Aqui o nosso primeiro bloco Não percam No próximo bloco A gente vai falar Sobre o terceiro Rei Mago E o quarto Rei Mago Tá bom gente? Então só lembrando Mais uma vez Eu atendo Presencialmente São Paulo Atendo online também Essa terapia alquímica E outras terapias Outras técnicas terapêuticas Então quem quiser saber mais Eu sou a Priscila Ditts É só entrar lá no meu blog Prisciladitts.blogspot.com Ou pelo WhatsApp também Que é o 011-97969-9214 Tá ok? Muito obrigado Por estar acompanhando Até agora E não percam Os próximos ensinamentos No próximo bloco Tá bom? Até mais Beijo grande Até já Rádio Transcendental Aqui Um outro mundo é Possível Se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às 21 horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Ditts Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale e ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A Rádio que vai Onde você está A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Ditts Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Emporio Grãos da Terra Restaurante saudável Produtos naturais E espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal Sejam bem vindos De volta No nosso segundo bloco Do Momento Luz Dessa semana Eu sou a Priscila Ditts Terapeuta alquimista Especializada em florais alquímicos Astrológicos Trabalho com várias técnicas Terapêuticas Ligada à alquimia Aromoterapia alquímica Também trabalho Com realinhamento energético Ativando os seus centros De força Trazendo uma harmonia No campo físico Emocional Mental Enfim E vamos para o nosso tema De hoje Que é A árvore da vida Como estamos cuidando Da nossa árvore É bastante informação E eu preparo Com muito carinho Esse conteúdo aqui Para vocês Para trazer um pouco Mais de esclarecimento Um pouco mais De autoconhecimento Para quem está Acompanhando a gente E se você tiver mais dúvidas Quiser perguntar Saber mais O nosso tempo aqui É limitado Então a gente fala Bem rapidinho Pode escrever Fica à vontade Eu sempre deixo meus contatos WhatsApp E-mail Eu tenho meu Instagram Facebook Priscila Ditz Tá ok? Então a gente está falando Da árvore da vida A árvore da vida Gente Resumindo O que a gente falou No primeiro bloco A árvore da vida Somos nós mesmos É o nosso autoconhecimento É uma das maiores É a nossa maior missão Dessa vida É a nossa maior missão Em vida É o nosso autoconhecimento A árvore da vida Já era citada Nos primeiros livros Bíblicos da Gênesis Então tem uma passagem Que fala Do solo fez O Senhor Deus Brotar toda sorte De árvores Agradáveis À vista E boas Para alimento E também A árvore da vida No meio do jardim E a árvore do conhecimento Do bem Do mal Gênesis Então Na Gênesis Fala-se também Sobre a árvore da vida Que estaria relacionado A água Da vida eterna Quando nos primeiros Seres humanos Quando os primeiros Seres humanos Acabaram comendo Dessa árvore E eles se tornaram Imortais E felizes Tem toda essa Essa História Bíblica No xamanismo Que é outra linha De conhecimento Super Antiga Da humanidade A árvore cósmica Como era chamada Assume uma função Especialmente importante Para se chegar Ao êxtase E o que é esse êxtase Gente É a nossa iluminação É o nosso autoconhecimento É a gente conhecer Os nossos defeitos Aceitar os nossos defeitos E buscar um crescimento pessoal Uma transmutação Desses defeitos Não basta só a gente saber Que a gente tem que mudar A gente precisa encontrar Um caminho para mudança E realmente transmutar Senão a gente fica Na estagnação Nos vedas E no Na filosofia dos vedas Falava-se repetidamente Sobre o soma E o aoma Como a seiva imortal Que nutre a vida Então também Era a árvore da vida Então nas antigas Gravuras egípcias Vemos constantemente A figueira Não sei se vocês já Vocês podem pesquisar E vai ter Enormes informações Aí na internet Constantemente Era figurada a figueira Associada a água da vida Também Na imagem da árvore da vida Tão Que era tão ligada E é tão ligada A mitologia do paraíso Revela-se o desejo Mais profundo do ser humano O desejo de viver Em felicidade Em harmonia Então a árvore da vida Gente Nesse nosso entendimento aqui É o caminho Para o nosso Para a nossa felicidade Somos nós mesmos É o nosso mapa interior É o nosso mapa natal É outra referência É como a gente vai Se nutrir Se construir Se fortalecer Fortalecer as nossas raízes Para encontrar Essa felicidade Essa harmonia interior Essa paz de espírito No budismo Encontramos a árvore Uma outra Nomeclatura Para essa árvore da vida Que universalmente Está ligada A imagem do Buda Sakyamuni Recebendo a sua iluminação Após os 49 dias De meditação profunda Então também Tem essa representação Do Buda Sentado Embaixo da árvore Que é toda Uma figura De linguagem Para a gente Buscar esse Autoconhecimento Interior A árvore da vida Faz parte também Do conhecimento Cabalístico A doutrina Esotérica Judaica E do Alcorão Também Onde se fala Da árvore De lótus Da fonte Onde começam Os quatro rios Crescendo na divisa Entre as sete Esferas celestiais Então também É um conhecimento Antigo Você vê que Permeia Diversas Linhas de religião De conhecimento Filosófico Ao longo De toda a humanidade E aí Para a nossa Alquimia Moderna Para o nosso Autoconhecimento A árvore da vida Somos nós mesmos A nossa estrutura Física Química Biológica Nossos Biorritmos Naturais Como a gente Reage Nosso comportamento Nosso temperamento Todas as Informações A respeito De nós mesmos Compõem Essa nossa árvore Este conhecimento Vai sendo aberto Ao longo Da nossa jornada Gente Da nossa jornada Alquímica Porque não é Não é simples Cada um É único Então não tem Uma receita Pronta Para falar Olha É assim que você vai Conhecer a sua Árvore da vida Você vai se Autoconhecer Nós precisamos Dedicar esforço Para isso É uma jornada Realmente É uma jornada De autoconhecimento Que a gente chama Na terapia alquímica De jornada alquímica Quando nós Deparamos Com os meandros Da nossa consciência E da nossa Inconsciência Ou seja Do nosso campo Consciente E do nosso Campo inconsciente Essa é a jornada Para você Em busca Dos seus defeitos Em busca Daquilo Das suas sombras Em busca Daquilo Que está Chumbo Que está Escuro Para você Conseguir Transformar Em ouro E atingir O seu equilíbrio Pessoal O seu equilíbrio Bioenergético Que é só seu Cada um tem um Então não existe Uma padronização Cada um tem O seu movimento Cada um tem O seu conceito De equilíbrio De felicidade De harmonia interior Os mistérios Da árvore da vida Estão diretamente Ligados aos mistérios Do ser Então a gente Pode dizer isso A compreensão Profunda De quem nós somos De como funcionamos Então quando a gente Se pergunta Quem somos nós Quem somos nós Então essa é uma Pergunta de Autoconhecimento E a gente nunca Vai chegar Numa resposta Se a gente Não souber Como nós Funcionamos Interiormente Como funciona A nossa energia A árvore da vida Simboliza Todo esse processo De autoconhecimento Todo esse Esse processo Alquímico Desde a matéria Primordial Lá Do momento Da nossa concepção Até a nossa Espiritualização Como eu falei Como eu falei no primeiro bloco Aqui eu tento trazer A partir do meu Conhecimento Do meu processo Terapêutico Das terapias Que eu trabalho De uma forma Simplificada Como você O impulso A nossa A nossa iniciativa A nossa força De vontade A nossa Está ligada A esse lado Quente Do nosso temperamento A terra Já está ligada A nossa realização A nossa capacidade De reter De reter as coisas A nossa capacidade De organização De planejamento De concretizar Os nossos projetos De dar continuidade Aquilo que o fogo Iniciou A água O que a água Já está relacionado Já está relacionado A nossa Capacidade De fluir De colocar as coisas Em movimento A nossa adaptabilidade O nosso lado Intuitivo O nosso lado Sentimental E o ar Já está ligado Ao nosso campo mental A nossa capacidade De criatividade De discernimento De intelectualidade De organizar As ideias E os pensamentos Qualquer desequilíbrio Gente Em um desses Elementos Gera o desequilíbrio Da nossa árvore Diretamente Então Por exemplo Se nós estamos Com excesso de ar A gente está Com o que? Com excesso de pensamento Cansaço mental Excesso de sobrecarga mental E aí Não conseguimos realizar Ou não conseguimos Concretizar O que a gente pensa A gente pensa muito E realiza pouco Por exemplo E assim Sucessivamente Em cada elemento Eu vou fazer um programa Específico Para a gente falar Dos quatro elementos Que interferem Em nosso temperamento E nosso comportamento Aqui não dá para falar É pouquíssimo tempo Para a gente Detalhar esse assunto Mas de uma forma geral É isso Então a gente precisa Estar observando O nosso temperamento Em relação a esses quatro elementos Para a gente conseguir Movimentar A nossa árvore interior Além disso Tem as três substâncias Que são consideradas também No processo terapêutico Alquímico Que é As três substâncias Da alquimia O sulfuro Que está ligado A nossa parte mais quente Mais sulfúrica O sal Que está ligado A nossa parte mais emocional E o mercúrio Que está ligado Mais a nossa parte mental Ou seja Em outras palavras É o fazer O sentir E o pensar Então nós temos Então nós temos os temperamentos E temos O nosso fazer Sentir e pensar Que está o tempo inteiro Movimentando Essa nossa árvore interior O nosso O nosso biorritmo natural Então existem Então gente Existem várias ferramentas Vibracionais Que tocam Esse nosso campo energético São São formas São as únicas formas De movimentar Os nossos temperamentos As nossas três substâncias Como que a gente faz Para equilibrar Um temperamento Por exemplo De terra Que está em desequilíbrio Ou um fogo Que está em desequilíbrio Excesso de agressividade De irritabilidade Como movimentar isso Temos que usar Ferramentas Energéticas Né Por exemplo Florais Florais alquímicos E astrológicos Né Essencialmente Minerais Cristais Através das cores Através dos sons Dos aromas Através de essências Específicas Que podem harmonizar E purificar A nossa árvore Que pode purificar Todo esse campo energético Equilibrando Todo o nosso ser Então gente Aqui eu vou trazendo A minha visão A partir da minha Experiência profissional Da minha formação Para cada tema Que a gente coloca aqui Como eu utilizo E como eu traduzo Esse conhecimento Esses conhecimentos Milenares Durante o meu Trabalho Terapêutico Alquímico Que tem como base A arte De trabalhar E aperfeiçoar Os corpos Com a ajuda Na natureza Ou seja Eu uso Todas as ferramentas Que eu Tive acesso Até o momento E eu sempre Busco me aperfeiçoar A cada dia E coloco À disposição Da árvore Da vida Daquela pessoa Que está Em minha frente Então é aquele momento Que eu coloco Todo o meu Conhecimento À disposição Todas as ferramentas Que eu tenho Acesso Para ajudar A pessoa Na sua própria Jornada alquímica Na sua própria Jornada pessoal De crescimento De fortalecimento Interior Inclusive De ajudar a pessoa A identificar As suas potencialidades Às vezes A gente tem dificuldade De enxergar As nossas potencialidades Ou às vezes A gente enxerga E não consegue Colocar em prática Tem tudo isso Tudo isso A gente precisa De ajuda Para potencializar Essas energias Que às vezes Estão adormecidas Dentro da gente Existem ferramentas Para isso Mapa natal Por exemplo E aí a gente vai Mexendo com os Quatro elementos Mexendo com a sua Natureza Através Ferramentas Mesmo Materiais Não é algo É material Então você toma Um floral Que vai ajudar A fortalecer O seu campo mental Fortalecer O seu campo Físico Ativar Questões Que estão lá No inconsciente Guardadas Para te ajudar No seu momento Presente Para te ajudar A superar Um momento Difícil Ou Mesmo Que você não esteja Passando por um momento Difícil Mas ajuda você A potencializar A sua Máxima Experiência Potencializar Aquilo que você Tem de melhor Trazer a sua essência Realmente Para a sua prática As técnicas Alquímicas Quando a gente Aplica Elas As plantas Aí a gente Consegue extrair A melhor Energia viva Que atua Sobre os sintomas Os desequilíbrios E também Na origem Desses sintomas Não só Na causa Principalmente Gente A terapia alquímica Ela age Na origem Na raiz Os florais alquímicos Agem na raiz Então representa Uma forma Muito Diferente E única Para trabalhar Essas questões Os florais alquímicos Que eu trabalho De uma forma Específica Eles são Enriquecidos Também com Pólen Com própolis Com geleia real E isso traz Uma ação Muito revitalizante Bactericida Enfim Uma série de benefícios Inclusive No campo Da imunidade física Não só Da energética Além disso A gente trabalha Também com os minerais Então não é só Floral É mineral Também junto Na mesma fórmula Por isso que fica Um floral mais potente Então a gente trabalha Com pedras preciosas Águas mineralizadas Diluídas Dentro dessa fórmula Os florais sutis Alquimizados Eles são essências Vibracionais Segue técnicas Únicas Técnicas alquímicas Específicas Na sua elaboração Por exemplo Tem floral Que demora Quatro anos Para ficar pronto É igual um vinho Que você tem que chegar No ponto certo Para aquela pessoa Tomar Então tem toda Tem toda Uma formulação Uma forma específica De produção Então contando um pouco Para vocês Como eu cheguei Nesses florais Foi através Como paciente Então eu passava Por momentos Há muitos anos Atrás Passei por momentos Complicados E eu fui buscar Um tratamento E aí eu já tinha Feito uso De vários florais E eu não sentia Muito efeito Só que Eu falei Vou arriscar Vou arriscar Esses florais alquímicos E astrológicos Para ver como é que Funciona E realmente Eu senti diferença E apesar De já ter formação Em outras linhas De florais Eu fui E me especializei Nessa linha De floral E hoje É a única linha De floral Que eu trabalho Que são os florais Alquímicos E astrológicos Onde eu realmente Observo resultados Muito rápidos E resultados concretos Eles atuam Na nossa memória Energética Trazendo para a consciência Padrões de comportamento Que precisam ser Transmutados Inclusive Gente Padrões de comportamentos De herança genética Herança Herança De comportamento De pai De mãe De antepassados Que estão ali Impregnados No nosso campo áurico E estão interferindo No nosso momento presente Então esses florais Conseguem fazer Essa limpeza Do passado Para a gente Se libertar Dessas amarras Que estão Amarras inconscientes Muitas vezes Então os compostos Vão agindo No nosso corpo Dando um suporte físico E a gente também Tem os florais sutis Para dar o suporte Energético E emocional Bom Os florais São remédios Que a gente trabalha Com a alma Então Só lembrando Gente A gente trabalha No campo energético Não substitui De nenhuma forma O tratamento Tradicional Alopático A gente trabalha Com o seu campo Vibracional O seu campo emocional O seu campo energético É uma medicina complementar É uma medicina vibracional Os florais já entraram Junto com outras técnicas Terapêuticas Quem está acompanhando Sabe que entrou Recentemente Foi aprovado E entrou Foi aprovado pelo Ministério da Saúde Entrou no SUS Para tratamento De vários Vários sintomas Vários protocolos médicos E assim O floral Ele tem o potencial De aflorar O que temos De melhor Alquimizar As nossas emoções Esse é o propósito Principal Da terapia alquímica Trazer a luz Onde é sombra Tá ok? Então essa É a árvore da vida Esse é o grande propósito Da nossa árvore da vida É a gente Entrar nesse mergulho Desse autoconhecimento Entender Vamos lá Entender de novo Os nossos quatro elementos Então Os nossos princípios Ativos Excitantes Os nossos princípios Vitamínicos Os nossos princípios Calmantes Entender o nosso impulso A nossa vontade A nossa ação Tudo isso eu estou falando De elementos, gente Entender a nossa realização A nossa capacidade De conclusão A nossa capacidade De formatação Na nossa vida Entender o nosso discernimento A nossa capacidade De avaliar A nossa capacidade Criativa A nossa fluidez E a nossa adaptação Em relação às mudanças Tudo isso A gente está falando De quatro elementos Como equilibrar Esses quatro elementos Dentro da gente E aí Se você é homem Se você é mulher Também interfere De formas diferentes Então o homem Dá mais ênfase Ao lado sulfúrico Ou seja Ao fogo e a terra A mulher Já trabalha mais Os elementos frios A água e o ar Dá mais ênfase Ao mercúrios Enfim A gente faz Toda essa análise Para buscar Esse equilíbrio Da sua árvore da vida Que cada um É único Cada um É um ser único E a árvore da vida Somos nós mesmos E todo ser Possui Uma alma Um espírito Uma energia única Uma energia espiritual Que anima Que anima o nosso ser O nosso espírito E aí Esse espírito Se utiliza Dessa árvore Dessa matéria Afim de se aperfeiçoar Cada vez Mais Então A nossa árvore É um veículo É um veículo Para o nosso espírito Quanto mais Nós estivermos Em sintonia Com o nosso lado espiritual Quanto mais Estivermos Em sintonia Com o nosso propósito De vida Com o nosso mapa natal Então eu costumo falar Quando a gente está Encaixado no mapa Quanto mais encaixado A gente está Menos Sofrimento Menos a gente Tem dificuldade Nos relacionamentos Menos a gente Sente dificuldade No campo profissional Então Buscar o autoconhecimento Dessa árvore da vida É buscar esse Esse encaixe É como se a gente Buscasse um encaixe Para a nossa vida Como a gente Conseguisse Encontrar um caminho Para o nosso desenvolvimento Então Cuide Da sua Árvore Cuide Da sua alma Preserve A sua árvore Porque ela Florescerá E dará frutos Uma árvore Boa Produz bons frutos Uma árvore Ruim Produz maus frutos Então Cultive a sua árvore Para sempre Gerar bons frutos Ok Então vamos Para a nossa Reflexão do dia Vamos fazer o sorteio Da nossa mensagem Luz Que talvez seja O momento Que você está Precisando O momento De reflexão Para o seu dia Para a sua semana Então se concentra E escute com o coração Porque essa mensagem Eu trago Do meu coração Para o seu coração E o essencial Como eu sempre digo É invisível aos olhos Gente O mais belo Que a gente pode levar Dessa vida É invisível aos olhos Então vamos lá Mensagem luz do dia Mantenha Sempre No mesmo nível Sua coragem Para o bem Não falamos Da coragem De palavras Que é fácil Contar vantagens Todos contam Mas A coragem Da luta Contra os próprios Vícios É que tem valor Porque daí Surgirá A vitória final Seja constante E persistente Caminhe reto Para a frente E para o alto E mantenha firme Sua coragem Na ação De cada dia Em busca Do seu ideal Então O conselho É que A partir Dessa mensagem Possamos Observar A nossa coragem Coragem Gente É vontade A vontade Vem do fogo Da ação Da iniciativa Do nosso Livre-arbítrio Mantenha firme Independente Das adversidades Mantenha-se firme No seu propósito Com força E coragem Mas para isso Precisamos de que? De energia Por isso Fortaleça Suas raízes Fortaleça Sua árvore Porque as Ventanias O vendaval Vai surgir Inevitavelmente Vão surgir As tempestades Fortaleça Suas raízes Fortaleça Sua energia Vital Fortaleça Os seus Centros De força Para isso Existem Várias técnicas Vibracionais Para esse Fortalecimento Nem sempre A maioria das vezes A gente não consegue Sozinho As tempestades São muito Fortes As tempestades São muito Às vezes Muito vorazes E a gente Enfraquece Enfraquece O nosso campo Energético Importante É encontrar Técnicas Encontrar Um caminho Terapêutico Ou técnicas Terapêuticas Que você se conecte A isso Que conecte A sua essência Que faça sentido Para você Que essa vibração A vibração Dessa técnica Ou a vibração Desse terapeuta Que você está buscando Que isso Reverbere Dentro do Do seu Inconsciente Mais profundo Dentro lá Da sua essência Interior Então O nosso Até uma mensagem Que eu Publiquei Recentemente No Instagram Fala um pouco Disso Que o nosso Maior desafio É cuidar E desenvolver O nosso próprio Ser Com essa Coragem Interior Ao longo da vida A gente vai Entendendo Que o maior Desafio Não é conquistar O mundo Externo Isso vem Naturalmente Mas sim Conquistar O nosso Interior Entender A nossa Essência Quem nós Somos Como podemos Melhorar Como podemos Evoluir E transcender Então Fica essa Reflexão De hoje Se vocês Quiserem Acompanhar Tem o nosso Instagram Nosso Facebook Tem a página Também Então fiquem A vontade Para compartilhar Vou deixar Aqui uns Recadinhos Da semana Então nós Temos uma Página Que é uma Página Totalmente Livre De religião Que é uma Página Que se chama Pelo Bem Universal Então tem Então tem um Propósito De compartilhar Mensagem Se você Quiser Seguir No Facebook Pelo Bem Universal Lá também Você pode Fazer Pedidos De oração Oração É vibração É querer É desejar Desejar O bem Então você Pode fazer Isso Sozinho Você pode Colocar Isso Numa página Do Facebook O importante É você Vibrar Não deixar De fazer As suas Vibrações E as suas Orações Diárias Independente Da sua Religião Lembrando Que nós Temos Meditações Terapêuticas Todas Segundas Quartas E sábados Lá no Empório Grãos da Terra Às 10 da Manhã Temos o Realinhamento Energético Também Com a Aromaterapia Alquímica E mentalizações Todos os Dias É só Agendar O horário Tem a Terapia Alquímica Com o Mapa Astral Com os Florais Astrológicos Alquímicos Tem o Tarot Alquímico Gente Que é Para o Autoconhecimento Traz Respostas Bem Completas Para o Nosso Momento Em todos Os Campos Da Mandala Astrológica E É só Agendar Também Lá Através Dos Nossos Contatos Que eu Vou Deixar Mais Uma Vez Telefone 3892 011 3892 3197 Whatsapp 11 98 992 6502 Ou 969 9214 E se você Quiser Receber E-mail Semanal Um E-mail Semanal Com uma Mensagem Da Semana Também Um Floral Alquímico Da Semana É só Enviar O e-mail Para Prisciladitz Arroba gmail.com Ok E não Perca O próximo Nosso Próximo Programa Próxima Quarta-feira Às 21 Horas Vamos Trazer Novas Reflexões Vamos Trazer Algumas Reflexões Para o Próximo Ano O 2019 Que Começa E Mais Um Recadinho Que Eu Estou Super Em Cima Da Hora Mais Um Recadinho Eu Estou Promovendo Um Sorteio Do Realinhamento Energético Então Entre Lá No Meu Instagram Prisciladitz E Participe Do Sorteio É um Sorteio De Realinhamento Energético Só Para Quem Puder Fazer Esse Atendimento Presencialmente São Paulo Ok Gente Então Agradeço Mais Uma Vez A Sua Companhia Gratidão Luz Paz Profunda E Até A Próxima Quarta-feira E Que As Melhores Vibrações De Amor De Paz Estejam Com Você Por Toda Semana Um Beijo Grande Beijo No Coração E Até A Próxima Quarta-feira A Rádio Transcendental Acaba De Levar Ao Ar Programa Momento Luz Produção E Apresentação Priscila Dias Terapeuta Holística E Alquimista Floral Apoio Empório Grãos Da Terra Restaurante Saudável Produtos Naturais E Espaço Terapêutico Telefone 11 3892 3197